A prefeitura de Cachoeirinha comprou de uma distribuidora quase meio milhão de reais em cestas básicas. Os alimentos foram destinados às vítimas das chuvas. 25 mil pessoas tiveram que sair de casa. Muitas foram resgatadas de barco. Uma das notas fiscais de 15 de maio relaciona sete produtos. O quilo do açúcar refinado, por exemplo, foi comprado a R$ 27,89. Nós ligamos para a empresa a fim de confirmar o valor. O preço pago pela prefeitura de Cachoeirinha foi 442% maior que o informado pela funcionária ao telefone. A maior diferença, porém, foi no sachê de molho de tomate, 300 gramas, R$ 16,89. Mas o preço informado pela funcionária da distribuidora... O molho de tomate, 300 gramas, R$ 1,50. Dez vezes menos. Procuramos a prefeitura. Quem foi indicado para dar explicações é o assessor do prefeito. A empresa teve um erro na emissão das notas fiscais e ela está emitindo as notas certas. Porque teve itens que elas trocaram o lançamento dos preços. Então, claramente, há um erro contábil da empresa, mas que não há prejuízo à municipalidade... Porque o preço da cesta básica de R$ 240,00, que é o preço de mercado, é respeitado. O assessor apresentou para a gente essa nota de R$ 192 mil, para provar que não houve sobrepreço. Então, o senhor garante que não há nenhum tipo de irregularidade? Não há, porque os preços finais dos kits de cesta básica fecham. É o preço de mercado, que é os R$ 240,00 para 15 itens. Os alimentos comprados pela prefeitura de Cachoeirinha saem mais caro até que o valor cobrado por mercadinhos da cidade. O da dona Eronita foi destruído pela inundação e sobrou pouca coisa do estoque. Mas um frasco de óleo de soja ficou intacto. A prefeitura de Cachoeirinha pagou R$ 6,20 por cada uma das 800 sacolas usadas para embalar os alimentos da cesta básica. No hipermercado, o custo de uma sacola que tem a mesma finalidade é de R$ 0,25, diferença de quase 2.500%. Depois da entrevista do assessor tentando justificar os preços, a prefeitura divulgou uma nota nas redes sociais e anunciou abertura de sindicância, além da suspensão dos pagamentos à empresa. E ainda disse que vai afastar os responsáveis se comprovadas as denúncias. É o que esperam moradores que perderam tudo na enchente. Olha o que nós estamos passando aí, não chegou nada aqui na ponta, não chegou cesta básica, não chegou nada. Não temos ajuda nada aqui, dinheiro não veio nada, não recebemos nada, nem kit de limpeza não temos aqui. Então aí tirar da comida, poxa, não tem o que falar, né? Porque vou tirar do pessoal aí, olha aí o estado que tá aí, a rua aí, desse jeito. Pô, uma lata de azeite, vinte e poucos reais, cara, não tem cabimento, né, cara? A gente viu na reportagem que o assessor do prefeito de Cachoeirinha disse que houve um erro no preenchimento das notas. Mas a empresa fornecedora deu uma outra explicação. Segundo as cestas básicas Rio Grande, devido ao processo de calamidade no estado, precisou comprar alguns itens com preços muito elevados ou até mesmo cestas prontas e que colocou em alguns alimentos preços mais altos e em outros uma margem de lucro pequena ou zero. A empresa alega ainda que compra as cestas prontas de uma fornecedora a 142 reais, sem considerar o frete.